E aí minha rapaziadinha, bobou diretamente do Rio de Janeiro, diretamente da Roda de Funk, Conexão, Rio de Janeiro, Recife, tô fechadão com meu parceiro MC Marley. Marley é Marley, né pai, 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 na base e na voz. Eu sei que tu viajou, na pegada do negão, se tu quer replay eu dou, então tome pro radão, pouco tempo de ideia pra ela nem precisou, O tesão dela foi tanto que ela mesmo me arrastou, agora vem que esse papo, que eu não saio da sua cabeça, Tugamô, foi na minha pica preta, Tugamô, foi na minha pica preta, lance, rala, Roma se esquece, Tugamô, foi na minha pica preta, Tugamô, foi na minha pica preta, lance, rala, Roma se esquece, Tugamô, foi na minha pica preta, Tugamô, foi na minha pica preta, W Beat que produziu, mais uma do Brasil. Eu sei que tu viajou, na pegada do negão, se tu quer replay eu dou, então tome pro radão, pouco tempo de ideia pra ela nem precisou, O tesão dela foi tanto que ela mesmo me arrastou, agora vem que esse papo, que eu não saio da sua cabeça, Tugamô, foi na minha pica preta, Tugamô, foi na minha pica preta, lance, rala, Roma se esquece, Tugamô, foi na minha pica preta, 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 lance, rala, Roma se esquece, Tugamô, foi na minha pica preta, Tugamô, foi na minha pica preta. W Beat que produziu, mais uma do Brasil. Canal brega, exclusivo. Tugamô, foi na minha pica preta, 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 Tugamô, foi na minha pica preta,